Olá, meus amigos de Alta Floresta, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu estou passando aqui para te dar uma boa notícia. Nós construímos um alinhamento político em Alta Floresta, com o prefeito Gil Damo, com o nosso vereador Jeremias, com o nosso vice-prefeito Robinho e demais outros amigos de Alta Floresta. Esse alinhamento político gerou bons frutos e bons resultados para a Alta Floresta, 5 milhões de reais. Nós vamos ajudar mais ainda, vamos continuar ajudando, mas eu preciso de você agora. Eu preciso que você acompanhe esse alinhamento político que nós construímos, votando em mim, o deputado federal de Alta Floresta. E o meu número não tem como você esquecer, é o 1555, o deputado federal que ajuda a Alta Floresta.